Vou jogar meixoto, vou jogar meixoto Duas da manhã, eu de plantão na boca A novinha me ligando, querendo a foda louca Não gamba novinha, é coisa de momento Vou botar é tudo de quatro, vou botar tudo tempo Vou jogar meixoto, pros menor da boca Vou jogar meixoto, pros menor da boca Não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, oitão plantão Não vou atrapalhar, oitão plantão Vamo no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Vamo no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Ela joga a chalequinha da pinoca, não bote, repai Lá uma viagem, a visão da sua, vai, vai, vai Machucou, ela já rega, quicando, dá pica, quicando, aceitou Bala HL de pé, razão de Ana, via safada, hoje eu boto nela Soca a boca, não vou cavucar, toda soca a boca Pô, nega pariu Ai, ai, ai Pô, nega pariu Ai, ai, ai Pô, nega pariu Não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, vamo no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Quero dar o aloe pro meu parceiro, louquinhas divulgações, Samuel divulgações, louquenta Vou jogar meixota, pros menor da boca, vou jogar meixota, pros menor da boca Ai, 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 ai Não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, o teu plantão Não vou atrapalhar, o teu plantão Vamo no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Vamo no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Ela joga a chenequinha da pinoca, não pode revalar, viagem, avisa, ela só vai, vai, vai machucar Ela já rega, quicando, dá pica, quicando, aceitou Bala HL de pé, razão de Ana, via safada, hoje eu boto nela Soca a boca, não vou cavucar, toda soca a boca Pô, nega pariu Ai, ai, ai Pô, nega pariu Ai, ai, ai Pô, nega pariu Não vou atrapalhar, não vou atrapalhar Vamo no beco de trás pra tu fuder meu bucetão Quero dar o aloe pro meu parceiro, louquinha divulgações Samuel divulgações, louquenta a music, DJ ou William, a mídia do momento Junior e da mídia, tamo junto meu parceiro DJ Freitas, tá gostando demais, hein Ai, Calilca Tchau Tchau